E aí o Sniper, tem a Sona RTG, mais um giro aqui, agora eu tenho na Shadow 600 do Brother Derson Uma toquinha filé pra andar, cara, muito gostosa A Shadow foi a minha primeira custom, eu tive uma Shadow 98, 600 cilindradas Aquela que o tanque é roxo e preto Foi uma toquinha que eu viajei bastante, curti muito Até lembrando de muitas coisas aqui, dando um rolé nessa Vou dar uma esticada nela Eu acho a Shadow uma moto muito massa, cara Responde bem Eita, buraco Ela responde bem Confortável É uma moto firme, bem na mão E é porta de entrada aí pra uma custom de maior porte, né Temos muitas customs, 250 no mercado aí Mirage, birago, sandal Várias É da Shadow, eu particularmente já acho Numa categoria um pouco acima, né Já é mais torcuda Um motor mais potente É uma moto diferente Não desmerecendo as outras de maneira nenhuma Ó É uma toca que responde bem Anda bem Curva bem Quebra bolinhas aqui Quem não conhece, vale a pena Dar um rolé Curtir essa motoca Ela tá com os comandos avançados Fica legal O guidondo é uma pegada boa Curtir Vamos parar aqui pra filmar ela um pouquinho Tchau 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 Tchau